Fala Headbangers, tudo beleza? Aqui é o Alexandro e bem-vindos aí ao nosso canal Alma. E hoje no nosso Hard Press Duo a gente vai trazer duas bandas bem legais. Uma delas é americana lá dos anos 80 e a outra inglesa, porém lá dos anos 90. Duas bandas com uma sonoridade muito parecida e que entrariam fácil aí na discografia de qualquer amante do gênero AOR Melódico e Rock. Uma delas é o Aviator, não confundam aí com aquele Aviator dos anos 70 de Prog Rock. E a outra é o Atlantique, muita gente conhece, quem não conhece vai ficar sabendo agora, beleza? Então aproveitem aí para se inscrever no nosso canal, curtir aí também e ativem as notificações. Espera um pouquinho então que eu já volto, beleza? Bom galera, então vamos começar aí falando do Aviator, que é uma banda americana formada lá em 84 e que contava aí com os músicos Ernie White, que foi de um super grupo lá dos anos 70 chamado Sun The Band, também com Steve Vitale, Richie Cerniglia e Michael Ricciardella, que passaram aí pelas bandas Network e Wig Beats, também lá dos anos 70. Essa última, Wig Beats aí, contava aí com o vocalista Pep Castro, que foi daquela banda de AOR Balance. Eu vou deixar aqui a capinha, muita gente vai se ligar aí, um puta disco aí, uma banda bem legal. E com esse time aí então, eles acabam fechando o contrato com a gravadora RCA. E em 86 lançam o seu único disco aí que é auto intitulado Aviator. Cara, uma obra-prima do gênero. Você começa a escutar, cara, você já fica loucão, velho. É muito bom mesmo. Se você curte aí bandas como Bon Jovi, Fortune, Strangeways, Aldo Nova, cara, esse disco é indispensável. Curte aí. E nesse disco aí a gente tem a participação de Terry Brock, vocalista aí do Strangeways, que acabou participando fazendo os backing vocals. Então muita gente conhece aqui o Strangeways, quem não conhece, cara, procura porque é uma bandaça também, viu. E a produção ficou a cargo aí de Neil Kernon, que trabalhou aí com nomes pequenos, como ICBC, Dokken, Kansas e Autograph. E esse disco aí foi muito bem recebido pela crítica, mas toda a sua divulgação foi comprometida aí por uma negociação de compra entre a RCA e a BMG Records. E então o disco acabou não fazendo todo o sucesso aí que merecia devido à falta de comprometimento da gravadora. Então faltou apoio aí para que esse disco viesse a estourar mesmo. Até porque ele é sensacional e não deixa a desejar aí nada para aquilo que era feito na época. Então se você curte o estilo, cara, você vai amar isso daqui. Curte mais um pouco aí. Com isso, Rich e Michael saem fora da banda. White e Vitale, eles continuam e até tentam ali fazer algum acordo aí com a gravadora, mas infelizmente não dá em nada. Aí um período depois, eles ficam alguns anos até fazendo algumas demos junto com o tecladista Tomizito, da banda Magnum. Não confundam aí com aquele Magnum britânico lá do Bob Catley, tá? É outra banda totalmente diferente. Mas que infelizmente aí também não deu em nada. A banda, em 90, eles até tiveram uma proposta aí de contrato, mas infelizmente não conseguiram lançar esse material. A banda então relança esse disco em 97 com duas faixas bônus. E em 2019 agora, eles relançaram de novo por uma outra gravadora com as mesmas duas faixas bônus, mas agora remasterizado. Cara, é uma obra-prima do AOR. Vocês precisam curtir. Segura aí. Bom galera, então agora vamos falar dessa outra bandaça, que é o Atlantique. Beleza? Bom, Power é o nome do único disco lançado pela banda em 94, que foi no mesmo ano aí da sua formação. E que contava aí com Phil Bates, Simon Harrison, também com Paul Horry, Andy Duncan, Chris Taylor, Glenn Williams, Andy Evans e Phil Reden. E também aí contou aí com a participação de Tony Miles, uma participação bem breve mesmo, mas que fez muito sucesso aí com a banda Shy. E também participou aí do TNT e que infelizmente nos deixou aí no ano passado. E eu não podia deixar de fora aí esse disco porque ele arrepia só de começar a escutar. Cara, que disco. Então eu vou deixar aqui um breve relato do que eu acho desse álbum. Então já começa a curtir um pouquinho dele aí. Bom galera, não achei muita informação aí sobre a banda, então eu vou deixar aqui um breve relato do que eu acho realmente desse álbum. Beleza? Bom galera, e como a gente sempre fala aqui e costuma frisar, né? Com a entrada do grunge, ali no começo dos anos 90, o que as gravadoras começaram a fazer? Elas começaram a focar mais naquilo que ia trazer retorno financeiro para elas, deixando algumas bandas de lado, né? Sendo boas ou não. E o que que acontece? Era pura realidade. Na verdade, muitas das bandas ainda queriam praticar aquele som que era feito lá nos anos 80. E as gravadoras já não queriam mais isso. Cara, quando você começa a escutar esse álbum, você em nenhum momento diz que ele foi lançado em 94. Muito pelo contrário, de cara você já pensa assim, putz, é alguma banda aí que fez um lançamento aí de algum material que ficou guardado, engavetado lá e que depois de mil anos aí acabou lançando aí por uma gravadora. Mas não, cara, é realmente um momento único. Vocês precisam ouvir isso. Escuta mais um pouco aí. E esse aí é mais um daqueles discos aí que foram lançados na época errada. E se você, como eu, que gosta de melodias grudentas, aqueles vocais mais limpos, né? Aqueles teclados evidentes, mas sem suar chato, sem ser exagerado, camarada, esse é um disco aí que vai fazer você pirar a cabeça. Sabe aquela hora que você vai dormir assim? Pega e coloca ele ali pra você ouvir bem baixinho, meu amigo. Esse daí vai fazer a diferença, beleza? Escuta mais aí. Bom, galera, e como eu disse ali, né, eu não encontrei quase nada de informação sobre o Atlantic. Mas a intenção desse quadro Hard Press Duo aí é mais trazer pra vocês um pouco dessas bandas aí que não tiveram tanto reconhecimento ou tanta visibilidade, né? Então é mais pra que vocês saibam que elas existam, né? Eu sei que muita gente já conhece, mas tem muita gente que vai ficar conhecendo por aqui. E se você é como nós aí, que acredita que na música é que a gente tem aquele momento de paz, de tranquilidade, de sossego, cara, então você tá no lugar certo, beleza? Valeu! E hoje o nosso Hard Press Duo aí foi com as bandas Aviator e Atlantique. Espero aí que vocês tenham gostado. Então aproveita agora, ó, curta o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações pra ficarem sabendo aí dos próximos vídeos que vai vir muita coisa legal, muita banda top. Compartilhem aí com aqueles amigos de vocês aí que estão começando aí a curtir agora. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição os links, né, dos vídeos anteriores aí pra vocês curtirem, tem muita coisa boa lá também. Sigam a gente aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, a nossa página lá, né? E também não esqueçam de acessar aí o Facebook da Let's Rock aqui de Curitiba. Cara, precisou de camiseta, boné, moletom, máscara, acessórios em geral aí de rock? Cara, conversa com o Newton lá que ele tem muita coisa legal e ele manda pra você onde você estiver. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido e até o próximo vídeo. Valeu!